Olá pessoal do Faturano na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui, minha gente, neste sábado 8 de dezembro, 14 horas e 15 minutos Vai estar trazendo para o canal 3 novas plataformas de investimento estilo hype Todas as plataformas pagando a cada hora Modalidade que eu gosto bastante de lidar, pois apresenta grande liquidez Você não fica com muitos recursos presos por muito tempo Então, claro, envolve bastante risco, visto que os rendimentos geralmente são altos para 24 horas Mas é uma modalidade de investimento que eu gosto bastante de trabalhar Então, neste vídeo, trazendo 3 plataformas para vocês Temos aqui a Bitfunt Trade, saiu no dia de ontem Ela está oferecendo rendimentos de 15%, 15% de lucro sobre o montante do seu investimento Ou seja, 115% em 24 horas 4,79% a cada hora Mínimos de depósito, você pode estar trabalhando a partir de 20 centavos de dólar Temos também outras opções, como rublo e criptomoedas Aqui são mencionados os montantes mínimos de depósito máximo E também o mínimo para poder sacar Programa de parceria em 4 níveis, 7% no primeiro, 2% no segundo, 1% no terceiro e 0,5% no quarto nível Aqui na Bitfunt Trade, eu vou aqui na parte da área de trabalho Mostrar para vocês os meus depósitos Eu fiz o depósito apenas de 20 centavos de dólar no dia de ontem Para poder testar, já tenho 22 rendimentos de 24 possíveis Vamos fazer a retirada para saber se a palavra lá está pagando Temos 21 centavos para poder sacar Vou digitar aqui o montante, 0.21 Vou selecionar aqui a opção da Payer, USD Vou clicar em retirar O pagamento é feito, por favor, deixe aí a sua opinião Geralmente essas plataformas têm essas questões relacionadas à opinião Vou dar uma verificada na minha carteira da Payer para saber se pagou sem problema Pagamento processado, recebi aqui 20 centavos de dólar no Bitfunt Trade Recebidos instantaneamente sem qualquer tipo de problema Beleza? Retornando aqui à plataforma Vamos à parte aqui da área de trabalho Vou fazer um depósito aqui com vocês mais uma vez Para poder exemplificar, criar depósito Já são mencionados aqui os mínimos de depósito Eu vou fazer depósito mais uma vez em dólar Vou fazer um depósito aqui de 1 dólar Payer, USD Vou clicar aqui em refill Mencionada aqui a soma a 1 dólar Payer, da transação, valor Confirmar pagamento Serei redirecionado aqui para poder fazer o pagamento E já retorno com vocês Ok pessoal, retornando aqui A Bitfunt Trade Tem mais um depósito ativo de 1 dólar Já está em funcionamento Contabilizando aqui o tempo Restante para o primeiro rendimento Serve de 24 Do depósito anterior ainda temos dois rendimentos Aí eu esqueci de mencionar que existe também um depósito Na forma de bônus de mil rublos Resta aí 1 hora e 44 minutos Para poder encerrar esse depósito de bônus Para saber que tipo de ganho Que a plataforma promete aí A Bitfunt Trade Passando para vocês agora A segunda plataforma Ormai Ormai, melhor dizendo Essa plataforma saiu no dia de hoje Está sendo mencionada aqui Que tem dois dias online Na verdade não tem Ela oferece aí rendimentos De até 20% a cada hora Claro com montantes bem mais significativos Mas nós estaremos aqui no plano de 40 horas Com o mínimo de entrada de 5 dólares Temos aqui as estatísticas Na verdade são zero dias Como eu mencionei Temos aí mais de 2.700 dólares depositados 92 dólares sacados O mínimo de retirada é de apenas 10 centavos de dólar Da Ormai Temos aqui os últimos investimentos Dentro da plataforma E os últimos saques Beleza? Programa de parceria em dois níveis 4,5% No primeiro nível E 1% No segundo nível Vou passar aqui para a parte da minha conta Ok? Temos aqui a dashboard Temos aqui a parte do login Quando foi registrado O link de referência Para você estar divulgando Da plataforma Já está aqui Na área principal Do site Vamos fazer o nosso depósito Conforme mencionei O plano inicial É de 5 dólares Com rendimento de 2,7% a cada hora Por 40 horas Ok? Vou pegar aqui a calculadora Existe uma calculadora dentro do site também Eu já tenho aqui o valor 5 preenchido Eu vou multiplicar Por 0,027 Que é o rendimento A cada hora Teremos aí 13 centavos e meio A cada hora A cada ciclo aí De rendimento Ok? Então já está selecionado Vamos para a parte do depósito Já está a montante de 5 dólares Aqui preenchido Eu vou fazer o depósito via Payer Vou clicar em Span São demonstrados aqui O plano que eu estou 4% por 40 horas Na verdade vai dar 2,7% O lucro esperado para esse plano Temos aqui também O montante de 5 dólares Não existe taxa para esse depósito O montante total para ser processado Vou clicar em Process Serei redirecionado para Payer Vou fazer esse depósito E já retorno com vocês Ok pessoal Aqui já mostra o status Do pagamento Eu vou aqui Histórico de depósito Temos aqui o depósito ativo De 5 dólares Na Orman Beleza? Retornado aqui em Accountable Review Já mostra aqui Tem o depósito ativo Dentro da plataforma Beleza? A terceira plataforma Essa saiu no dia de hoje Também A Green Hour Estou utilizando aqui o tradutor Pois a plataforma É em russo Ainda não tem disponibilidade Da opção aqui em inglês Ela oferece 120% em 24 horas Com rendimentos a cada hora Beleza? Temos aí Apenas 113 pessoas registradas Mais de 22 mil rublos depositados E 829 rublos pagos Temos aqui as informações Últimos pagamentos E os últimos depósitos Você pode estar entrando aí Com o rublo A partir de 10 rublos apenas É um montante bem pequeno A plataforma também Tem aqui Telegram Tem a mídia VK A mídia social Para russo Beleza? Programa de parceria Em dois níveis 7% no primeiro E temos aqui 3% no segundo Então Bastante razoável O programa de parceria Vou para a parte da conta Para fazer um depósito Aqui com vocês Depósito em aberto Vamos clicar aqui São mensurados aqui O mínimo e máximo Para depósito Você seleciona a opção De pagamento Eu vou selecionar aqui A payer Gosto de trabalhar com a payer Plano de investimento Aqui tem Está escrito aqui O solteiro Só existe um plano De 120 por 124 horas E você vai preencher o montante O mínimo De investimento É de 10 rublos Eu vou preencher aqui Com o montante De 50 rublos E vou clicar em Para pagar Ok Vou realizar aqui O pagamento E já retorno Ok pessoal Retornando aqui A lista de operações O depósito de 50 rublos Foi efetivado Com sucesso Vou mostrar aqui A lista de depósitos O depósito está ativo Já começa a contabilização Aqui Do rendimento 59 minutos e 35 Para processar O primeiro rendimento Da Green Hour Beleza Aproveito o vídeo Para poder também trazer Para antes de encerrar Crypto Invest Eu fiz um novo depósito Conforme mencionei No vídeo Anterior De Investimentos Novos investimentos Eu já tenho aqui Vou mostrar aqui Para vocês a parte Mais informação Temos 19 de 24 Rendimentos Já processados Eu vou na parte De saque Em withdraw Temos aqui 133 rublos Eu fiz depósito Dessa vez Em rublo Já é preenchido Aqui Os montantes Está aqui 133 Em dólares Quer dizer 1 dólar e 94 Vou clicar em saque Está dizendo aqui Que os fundos Foram pagos Com sucesso E vou Saber Na minha carteira Da P Se realmente A Crypto Invest Está pagando Ou não Ok pessoal A Crypto Invest Na minha carteira Da P Pagou instantaneamente Sem qualquer tipo De problema No mais Eu vou deixar aí Os links mais abaixo Destas novas Plataformas de investimento Obviamente Da Crypto Invest Que já está aí Pagando pelo seu Segundo dia Lembrando sempre Gente Que Crypto Invest Green Hour Or Main E também A BitFund Trade São Hypes Qualquer tipo De investimento Nessas plataformas Envolve risco Portanto Nunca jamais Invista Um montante Que for De fazer Falta Beleza Elas podem Fechar A qualquer momento Eu espero Que vocês Tenham gostado Do vídeo E nos vemos No próximo Adeus